Meu nome é Roberto Pantoja e você está assistindo a sucesso.com com três S's. Não vamos esquecer de assinar o canal aí embaixo e dar aquele joinha, aquela curtida para me ajudar. Então, vocês já repararam que tem muitas pessoas que já leram milhares de livros. Tem pessoas que leem, sei lá, um livro por semana, três livros por semana. E, no entanto, isso não muda nada. Não muda absolutamente nada. Você não fica mais inteligente se você ler cinco livros por semana. Eu li uma frase agora, semana passada, muito inteligente, falando assim, que você precisa aprender a aprender. Isso é muito importante. Não adianta só você ler e estudar. Você tem que saber o que você tem que estudar, o que você tem que aprender. Você pode ler dez livros por semana e ser um completo ignorante, ser um completo idiota. Inclusive, o que não falta no Brasil hoje e no mundo é isso. Está lotado de jornalista, lotado de pensador, filósofo, que são completos idiotas e que leram dez mil livros. No canal do YouTube tem muito isso. O cara coloca aqui, se eu fosse esses babacas, eu ficava aqui assim. E aqui atrás de mim tem uma biblioteca cheia de livros aqui para dizer que eu sou especial. Cara, eu não leio livro de papel. Deve ter uns oito anos. Toda minha biblioteca está aqui, inclusive. Tudo está no meu celular e no meu tablet. Eu leio livros online, digital. Tem anos isso. Deve ter oito anos. Eu comecei, sei lá, com o que se chama Nuke, que é um tablet da Barnes & Noble, da livraria americana. Hoje, por exemplo, esse ano eu já devo ter lido, sei lá, mais de vinte livros. E, cara, eu não leio nada de papel. Então assim, de qualquer forma, comece por essa babaquice, né? Que é esse fantasma que fica numa biblioteca atrás de você, como se você fosse um intelectual e fosse um cara inteligente. E se você não tiver essa merda atrás de você, você não tem conhecimento. Está cheio de canal no YouTube que é uma bosta e tem um bando de livros atrás de você. Então assim, a questão, primeiro, não é essa. A questão não é você ter milhões de conhecimentos, mas você ter o conhecimento certo. Isso não é só, por exemplo, a esquerda. A esquerda, por exemplo, política, ela tem vários filósofos, pseudo-economistas, tem vários livros e é tudo uma merda, que só serve para estragar a sociedade. Não é verdade? E se você pegar o conhecimento correto, o conhecimento certo, ele sim faz diferença para a sociedade. Isso não está relacionado somente à política, à economia do país, não. Está relacionado à sua própria vida. Por exemplo, você quer passar no vestibular, por exemplo, que eu acho uma merda, né? MEC, essas coisas. Infelizmente eu fiz vestibular, fiz faculdade, fiz pós-graduação, mas, sinceramente, não recomendo. Hoje em dia eu recomendaria para aquela pessoa que precisa de um trabalho, que infelizmente precisa de um trabalho técnico, que precisa de uma certificação, precisa, por exemplo, da OAB, do CRM. Ainda existem essas chancelas para você poder trabalhar no Brasil, em vários lugares do mundo também. Então, assim, hoje em dia eu só recomendo faculdade para quem precisa dessa porcaria, dessas chancelas. Mas, de qualquer forma, você quer passar no vestibular, por exemplo, adianta você ler todos os livros? Não adianta. Você tem que saber o que você vai estudar para poder passar naquela prova. Você tem que aprender a hackear a sua vida, né? Aprender o que você tem que aprender, né? Pegar ali, por exemplo, as provas do... sei lá, os simulados, né? Existem várias formas mais inteligentes de você aprender uma coisa. Você tem que aprender isso. Por exemplo, a gente tem essa mania de querer ler um livro inteiro. Precisa ler um livro inteiro? Você não precisa ler um livro inteiro. Muitos livros técnicos, por exemplo, você pode pegar a sacada do livro, você vai passando as páginas, e você vai entendendo a sacada do livro, pega as partes mais importantes, você entendeu a sacada, acabou, cara. Eu vou te falar vários livros aqui, ó. Oceano Azul, Poder do Hábito, Freakonomics. Cara, tem vários livros aí, né? Pai Rico, Pai Pobre, mas tem muitos. Eu posso te falar aqui dezenas de livros que eu li inteiro porque eu sou burro. Porque eu poderia simplesmente pegar um resumo e iria aprender a mesma coisa, né? Então você não tem necessidade de ler a informação completa. Você tem que aprender a hackear isso, né? Aprender a ler, a aprender como aprender. Isso é muito importante para a sua vida, é muito importante para o seu sucesso. Por exemplo, você quer abrir uma empresa, uma consultoria em marketing, você quer abrir, você é advogado, você quer oferecer um serviço. Cara, você tem que entender o mercado. Qual que é a lei da demanda e da oferta? O que o mercado hoje está pagando melhor para um advogado? Em qual área? Tributário? Cível? Entendeu? Você é médico, por exemplo. Você quer saber qual área que você vai fazer residência. Cara, o que o mercado hoje valoriza mais? Aí você fala, pô cara, mas eu não estou interessado no que valoriza, eu estou interessado no que eu amo fazer. Bacana! Mas o que você ama fazer? Como é que você pode oferecer isso de uma forma que você vai ter mais resultado? Você tem que aprender a hackear a sua vida. A escolher os caminhos mais inteligentes para a sua vida para você chegar lá. Então assim, não adianta nada você ter um milhão de conhecimentos, se você não sobrer aplicar ele para o mundo real. E se eles não fizerem diferença para um mundo melhor. Então, por exemplo, para que serve você aprender uma ideologia de esquerda, uma doutrinação de esquerda? Não serve para nada. Só serve para prejudicar as pessoas. Então, por exemplo, aprenda o que você vai estudar. Entenda o que você vai ler. Você não precisa ler tudo. Você precisa ler as coisas corretas. As melhores coisas. Se você pegou um livro, que esse livro é denso, que ele tem informação nas 300 páginas dele, poxa, leia o livro inteiro. Mas tem livros aí técnicos que a informação está, sei lá, em 5 páginas. Leia a porcaria das 5 páginas e vá para o próximo livro. Aprenda a hackear a sua vida. Que você dessa forma vai ter muito mais sucesso e vai ter muito mais resultado. Eu queria que alguém tivesse falado isso para mim há 10 anos atrás. Provavelmente a minha vida hoje vai ser muito mais fácil. É isso aí. Até mais.